Tá vendo esse closet lindo daqui? Pois é, hoje eu vim te dar uma dica sobre o seu armário ou closet. E hoje eu quero te mostrar algumas coisas que a gente fez nesse closet aqui, que é um closet infantil, tá? Ou seja, é um armário de uma criança, né, de mais ou menos 7 anos, tá? E tem bastante espaço. Agora, tinha algumas coisas aqui que a gente precisou fazer umas correções. E eu quero te alertar, porque talvez você esteja fazendo isso também na sua casa, então é o momento de corrigir. Vamos dar uma olhada nessas gavetas aqui, ó. Essa primeira gaveta, a gente colocou, tá? A parte íntima dela. Então tem a parte de calcinhas. Como a gaveta era muito grande, a gente também aproveitou essas divisórias de acrílico, que já eram da própria gaveta, pra separar aqui uma parte de piscina e balé, tá? Então aqui, toda a parte de piscina, ó, onde os conjuntinhos já ficam juntinhos, todo o biquíni, a parte de baixo e de cima, né? Tudo agrupado, tá? E parte de balé e natação, que são as atividades extras da criança, tá? Então aqui também fica a roupinha dela e tudo que ela precisa levar pra essa atividade extra. Já na gaveta de baixo, uma coisa interessante, que muita gente acaba cometendo esse erro e a gente chegou aqui e tinha essa mesma coisa, a gente precisou corrigir. Tinha aquelas famosas bolinhas de meia, né? Então não faça bolinha de meia, tá? A gente dobra de uma forma que a meia vira um pacotinho. Você tá com a meinha aqui. O que a gente vai fazer primeiro? Colocar ela com o calcanhar pra cima. Tá? Ó, vou colocar uma com o calcanhar pra cima. A outra também. E uma em cima da outra. Tá? Ela ficou assim. Com as meias juntinhas, o que eu vou fazer? É um passo a passo de quatro etapas. Você vai fazer um, dois, três, quatro. Da seguinte forma. Um, dois, três, quatro. E isso entra aqui. Assim você não estraga o seu elástico e ainda fica super bonitinho, ó. E aí você pode utilizar algumas divisórias, tá? Nesse caso já eram divisórias de acrílico, mas você também pode comprar divisórias extras pra colocar na sua gaveta. E aí, o que você vai organizar aí hoje? Diz aqui pra mim nos comentários. Ah, não esquece de curtir esse vídeo, hein? Tô esperando sua curtida. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.